É a Amazônia E veja aí no nosso canal Amazônia, Joiço de Assis Mistério da Amazônia, Joiço de Assis O ouro de Ofi, que foi usado por Davi E Pelo seu filho Salomão Ele veio daqui da Amazônia Como a gente está direto ao ponto Veja aí no nosso canal, Mistério da Amazônia, Joiço de Assis Mistério da Ofi, Joiço de Assis Ou Mistério da Amazônia, Joiço de Assis Você vai ver que Salomão esteve aqui Davi esteve por aqui também Junto com o servo dele Brasilai E tudo na Amazônia Aqui no Nordeste Essa turma já visitou muito o Nordeste A Euroró A Euroró A Europa, antes de descobrir A Amazônia Era Fufu Fufu o que, pastor? Lascada A Europa comia, vendia o almoço Para comer a janta Somente a Holanda e alguns países judeus Mantinha uma certa riqueza Porque judeus já traem prata, já traem num berço E sabem ganhar Mas os demais países como Portugal Que viviam em guerra e passando fome Países como A França E outros países da Europa Que eram fraquíssimos Antes de 1500 Existiam pestes Muita morte Muita desorganização Um matando o outro A Europa foi muito beneficiada Pelo ouro das Américas Então a turma lá Pintou e bordou com o nosso ouro Então eles vieram Para a Europa Dizendo que iam descobrir Tudo mentira Isso é mentira Nós já fazíamos negócios Já tínhamos tribos Extremamente avançados E fazíamos negócios Com Salomão O FII É a Amazônia E o ouro branco Serve para aumentar O tempo de vida das pessoas É uma poção mágica O grafite Grafame Esses minerais Todos eram levados Diamantes Eram levados Por Salomão E pelo filho dele Davi e o filho dele Havia comércio Os negócios Os fenícios Habitavam aqui Tinha reis fenícios Aqui era uma civilização Muito Muito grande A história tem que ser Reescrita A Europa Veio buscar nossas riquezas A Europa Estava Fufu Didi Lascada Fufu Didi Lascada Que nome é esse? Fufu Didi Lascada É É uma palavra Grega Fufu Didi Lascada A Europa Cheia de doenças A papeira O sarampo Acabando As guerras Acabando A Europa Não tinha mais árvores Né? Então quando Essa é a história Tá gente? Cada um interpreta Do jeito que quer Quando a Euro Europa Dividiu a gente aqui E dividiu Quem ia comer a gente Tu come a perna Tu come não sei o que lá Tu come as quatro Do cara Né? A Espanha Ficou com a América Central Chamada Tratado de Tordesilhas Aí começou A Renascença Estudo de Renascença Ah Porque Picasso Não sei o que lá Fulano Tal Eles estavam tudo Com o RRB Cheio De ouro Que foram levados Aqui da América Eles levaram Bilhões de dólares Em ouro Da América Bibi E aí nasceu Os bundões Gordo Cheio de ouro Então a Europa Começou a ter a Renascença Aquele Educação Aquele O chiqueza Mas toda aquela Chiqueza da Europa Veio da América Estuda história Menina Toda Toda riqueza Aqueles europeus Tudo metido a chique Vestido Com aqueles perfumes Francês Tudo Sustentado E mantido Pelo ouro Das Américas E da Amazônia Isso poderá Acontecer Novamente Tá Agora vem o grafite O grafame Que serve até de chip Então É a pena que o Brasil Não guarda Sua história Existem partes Positivas Na colonização Do Brasil Mas na verdade A Europa Estava Fufu Didi Lascada Fufu Didi Lascada E a Europa Disse Nós vai lá E traz o ouro E foi exatamente O que aconteceu No meio das matas Trezentos Quatrocentos Dois mil Três mil Os índios Eram mortos Por dia Foi um extermínio Até varíola Foi usada Para matar índio Varíola Né É Eles Eles mataram Os índios Aí Diziam que os índios Comiam pessoas Alguns deles comiam mesmo Né Outros não Então Teve uma parte positiva Da colonização Mas teve outra negativa Negativa foi essa Então Tudo que eles puderam levar Do Brasil E da Amazônia Da América Central Eles levaram Aí nasceu a chamada Renascença Estuda a história aí Menina Renascença 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 Os navios de ouro Lá vai dois navios de ouro Lá vai cinco navios de ouro Lá vai trinta navios de ouro Cinquenta navios de ouro E os meninos Isso é os brutos Ainda é os brutos Vamos pegar os ouro dos brutos Oh meu Deus Coitado Era Montezuma Aquela garela da América Central Todinha ali Levaram muito ouro E esse ouro Era negociado Com o Salomão Com o Davi Antes desse Desse treco Treco todo Mas eles inventaram Nós estamos bestalhados Eu quero ir para a Índia Onde é a Índia? Índia O Brasil já era conhecido Como Índia Porque tem a companhia Das Índias Ocidentais Da Holanda Inclusive está escrito No nosso livro Bahia dos Holandeses Então Nós já era conhecido Eles deram uma de doido Doido Está entendendo? E a Europa Comeu e cagou Com o ouro da gente Uhul E agora o ouro está acabando Aí o que eles querem? O ourozinho Grafite Grafame de novo Então vamos salvar A mula sem cabeça Bora Bora salvar A mula sem cabeça E as na Você Aí começa a convencer Aí tome ONG ONG Mula sem cabeça ONG Salve O tré-tré-tré O tru-tru-tru O peixe sem cabeça Entendeu? Então Essa é a interpretação Que eu tenho da história Que a Europa Foi muito beneficiada Pelo ouro da América Mas aquele ouro Foi tão sujo de sangue É Vou Comprar um detector de metal E vou Para o fim Já era para ter feito isso Mulher Nós não faz não Veja aí o caminho De Roosevelt Roosevelt Foi um presidente americano Que esteve aqui E passou meses Só olhando Só olhando Amazônia Eles vão pegar de helicóptero Diamantes Ouro Entendeu? Dizem né Que vão pegar de helicóptero É Que pode fazer Né menino Nós tem muito Nós tem muito Mas Eles não querem Que nós pegue Tá É deles Tá O grafite Ele faz até É Tchepeliquidó Ihuuu Hoje que é isso É Então É Então É A Europa Ela Ficou rica Bastarda Graças a América A América é muito rica Tá É A América é muito rica Tá Viu 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 Tchepeliquidó Obrigado.